oi não, nada não quem sou eu? eu sou a Lola eu sou a Lola do banheiro não, eu vim aqui pra poder lavar a privada que tá entupida não pode ficar à vontade de novo fazer nada não é eu venho aqui todos os dias sabe sim não precisa ficar preocupado é muito rápido eu trabalho rápido e meu serviço fica uma maravilha eu deixo tudo limpinho eu deixo tudo mortinho, mortinho limpinho, limpinho que eu tô falando aí eu trouxe aqui a minha vassoura e o meu desentupidorzinho eu vou aqui mexer na aguinha porque passaram passaram uma que largaram um troço aqui dentro dessa água dessa privada eu vou ter pode mijar né não, mije à vontade fique à vontade pode tirar essa manchou pra fora aí que eu vou dar uma uma limpadinha aqui e daqui a pouco eu vou limpar aí o seu o seu banheiro tá pra cagar à vontade sem problema eita vida eita vida quando ele menos esperar eu mato oi não, eu tô dizendo que eu tô no mato sem cachorro sim, porque eu esqueci alguns produtos lá em casa eu tinha que ter trago um desinfetante eu vou ter que desentupir isso aqui agora na força bruta mesmo entendeu ai que vida difícil esses assassinatos no banheiro não tão me rendendo nem pro arroz com feijão né essas limpeza de banheiro não tão dando pra comprar nem arroz e feijão você viu como é que tá preço tá caro o preço das coisas tá tá caríssimo bala de 38 tá ó por aqui não é bala esquista que eu tô falando não falei bala de revolver não uso bala de revolver não eu não gosto não eu gosto é da facada ah pode picar com a faca alimentos é deixa eu eu limpo agarro meu cabelo deixa eu limpar ué mas que que é isso aqui que que é isso aqui na pre... o senhor fuma o senhor fuma não largaram um charoto aqui é do senhor não é charoto mas eu já ia acender que charoto bonito ai 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 Ai, que nojo. Credo, credo, credo. Agora ele não me escapa. Trouxe aqui. Enrolado. Trouxe aqui. Um cheiro bom de sangue esmaltado. Agora sim. Oi, hã? A faca? Não, eu uso ela pra desentupir. Eu vou raspar umas beiradinhas. Onde fica aquela crostinha, sabe? Fica ali muitas bactérias. Aí fica uma crostinha assim. Aí de cocô. Eu raspando ela assim, de vez em quando. Não. Que? Sangue? Não, isso aqui não é sangue não. É esmalte. É, porque eu uso ela pra limpar a minha unha também. É... Isso é da infecção não. Que eu sempre... É... Eu sempre coiso ela antes. Entendeu? Aí caiu. Licença moço. Vira pra lá, vira. Vira pra cá, eu vou pegar aqui a... Pra te dar uma... Ela caiu dentro da privada. Ai meu Deus. Achei. Eita. Credo. Ai. Não, nada não. Eu errei de faca. Eu errei de faca, moço. Cadê ela? Ah, é meu instrumento de trabalho. Mais precioso. Comprei. Semana passada no Bahamas. 25 reais, ó. Já tá enfiljando a porcaria. Via Tramontina, hein. Não comprem. Olha. Já tá enfiljando. Olha só, moço. Eu estou quase terminando aqui. Eu vou pedir o senhor que vire de costas um pouco. Pra mim poder fazer um serviço. Ó. Olha aí. Ai meu Deus. O senhor sujou a... A parte aí, ó. De... De trás. Apertinho aí, ó. Na sua calça jeans. Aí. O senhor sujou. O senhor quer que eu limpe? Não, não tem não. É... Vapte Vupte. Eu tenho um produtinho. Aqui. Que eu passo. Um produtinho que eu passo. É... Que eu vou... Deixa eu passar. Deixa eu limpar bem no arrequinho. Tadinho dele. Tadinho. Tadinho. Dele. Tadinho dele. Tadinho dele. Tadinho dele. Tadinho dele. Tadinho dele. Tadinho dele. Pronto. Eu limpei. Olha aí. Tá limpinho. Tadinho. Olha. Vira pra você ver. Vira. Vira. Olha só. As granas. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Se caiu aí. Só deu descarga. Ih. Então se perdeu. Olha aí. Na descarga aí. Vê se você acha. Toma aí. Cutuca com isso. Cutuca. É. É. Nojenta. Eu. Nojenta. Eu vim aqui trabalhar. Só tá me ofendendo. Ah. É muito difícil. Viu. Só perde a carteira. Que culpa que eu tenho. Ah. Sai fora. Só quer levar uma escovada. Então a chifre tá fora daqui. Hum. Eu hein. Pois é. Depois eu que sou ignorante. Já foi? Também não vou nem lavar mais nada hoje. Eu também já tô atrasada. Botei um encontro. Pra lavar. Lavar o banheiro do senhor Santos. E lá. Ele me paga em barras de ouro. Ha. Que vale mais do que dinheiro. Então eu vou pra lá. Tchau. Amor. Ou. Esquizofrênico. Tchau gente. Um beijo pra você. Um beijo. Da Lola do banheiro. Ha. Ha. Tem que ter cuidado viu. Quando você pôr no banheiro. E ó. A Lola. Aparece. Tá. Mas fica tudo limpinho. Pode olhar aí. E dá até um espelho. Dá até pra comer no vaso. Tá bom Beijo Eu vou contar Olha Cartões 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 Conta pra pagar Credo em cruz Apaga a luz Tá bom Não vou mostrar mais Tchau, beijo Tchau, beijão Tchau